Em um trabalho conjunto das polícias federal e militar, uma tonelada e meia de maconha foi apreendida em Maringá no último sábado. A droga estava acobertada nesta carreta, que foi abordada na BR-376 na entrada da cidade. Foram detidos o condutor do veículo e um outro elemento que o ajudava na função de batedor. Toda a droga foi descarregada na delegacia de polícia federal, onde o doutor Dias falou com a nossa equipe. Foi a maior apreensão deste ano aqui na região, quase uma tonelada e meia, 1.447 quilos. A gente recebeu informação no sentido de que dois caminhões estariam vindo do Mato Grosso do Sul, carregados com entorpecente. Diante da riqueza de detalhes da informação, inclusive indicando placas dos veículos, nós nos posicionamos na estrada, juntamente com o canil do 4º Batalhão do Choque. E tendo em vista que os caminhões não progrediam, a gente deslocou um pouco mais, acabou encontrando os dois caminhões em Nova Esperança, inclusive um motorista auxiliando o outro que tinha o caminhão quebrado. Os cães fregedores do choque realizaram indícios de detecção entorpecente. Os caminhões foram trazidos a Maringá para descarregar a carga lista e em um deles foi encontrado essa grande quantidade de maconha, sendo que os dois foram presos, um por transportar e o outro por atuar como batedor da carga. Os dois detidos, eles chegaram a se manifestar quanto ao envolvimento deles ou permaneceram silêncios? Um deles ficou em silêncio, o que estava transportando na droga, e o outro limitou-se a negar que tivesse qualquer vinculação à droga apreendida. Doutor, inclusive nas imagens nós conseguimos ver nos tabletes apreendidos alguns detalhes, anotações, seria o endereço da droga? Na verdade foi algo que chamou bastante a atenção nossa, porque havia diferentes embalagens em tabletes indicando que havia vários donos do entorpecente. Algumas com indicação Coreia, que pode ser a favela da Coreia no Rio de Janeiro, outros com indicação inclusive do cartel de Sinaloa do México, outros com um tipo de suíde de maconha diferente, que é chamado de Blueberry. Então essa é uma das etapas da investigação agora, conseguir identificar esses destinatários reais no entorpecente. A partir então dessa apreensão, agora a Polícia Federal vai dar seguimento para tentar descobrir? Isso, tanto para detectar o real fornecedor, quanto também os destinatários da droga. Essa é uma segunda etapa da investigação. Legenda Adriana Zanotto